Oi, minha gente, tudo bom? Como vocês estão? Muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Que história é essa? Você está na sessão Outras Leituras, que é uma reflexão com as cartas do tarô associadas aos signos para a nossa semana, não é? Sempre uma boa direção, sempre um bom pensamento. E aí a gente vai conversando um pouco em relação a essas questões. Então vamos lá, agora sim, né? Ficar bem perto. Opa! Começando então pelo signo de Ares. Vamos lá, Ariano, Ariana, escolheu aí, firmes? Atenção, opa! Ares, olha, começamos com a carta do louco. Pois é, uma carta que diz muito, começo de jogo, toda a sua bagagem aqui, tudo que você já aprendeu e tudo que você já aprendeu, você vai levando com você. Então uma semana é para você trazer os seus talentos, trazer o seu conhecimento em todas as ações que você puder ter, que você for vivenciar. Não esqueça disso, tá? Não esqueça de todas as suas habilidades e os seus talentos. Touro! Vamos lá, taurino, taurina aí. Opa! Carta do carro, semana de muitas vitórias, muitas conquistas. Não fique indecisa ou indecisa. Será que é por aqui? Será que é por ali, né? Então muitas realizações. Foque nas suas conquistas e nas suas realizações essa semana. Lembre-se bem, na diversidade encontramos diversas soluções, porque encontramos os nossos talentos. Sabe, quando você chega ali no limite e fala, ou agora vai ou vai? Vai, né? Sempre vai. Tôro! E vamos então para gêmeos. Opa! Geminiano, Geminiana. Carta da torre. Semaninha realmente com alguns obstáculos. Cuidado, né? Como que está acontecendo, o que pode acontecer. Então enfrente os obstáculos com muita segurança, com muita cautela. E dentro de um obstáculo sempre há um grande aprendizado, né, gêmeos? Nada é à toa. Sempre um aprendizado muito grande. Vamos lá, vamos lá. De gêmeos, vamos para câncer. Opa! Cancerianos, canceriana. Carta da temperança. Pode parecer que tudo aconteça um pouco devagar, né, se meio que estamos vivendo. A carta da temperança pede espera. Carta de decantação, né? Vamos deixar ele decantar, deixar ele cozinhando em banho-maria. Sem muitos impulsos neste momento, nesta semana, melhor dizendo. De câncer, vamos para leão. Olha aí os leoninos começando o seu ciclo, não é? Que beleza! Carta do Papa, aliás, parabéns para todos os aniversariantes desta semana. Olha só a carta do Papa. Pede para que você se introspecte com a sua espiritualidade, com a sua sabedoria, não é? Tenha um seu senso mais conservador esta semana. Então, de reflexões, né? A lua mudou, estamos aí entrando neste signo. Então, é hora de introspectar, de ficar um pouco com você e trazer a sua espiritualidade. De leão, vamos para virgem. Opa, vem você aqui, ó. Olha, a carta do Mago, muito bom. As coisas aconteceram, acontecendo feito mágica, né? Quando você menos espera. Também é uma carta muito boa, trazendo todas as sementes que você plantou e agora os frutos para colher. E é aquela história, né? Parece que, pá, chegou assim, do nada. Mas não, já está aí vendo, né? Você já vem produzindo, já vem plantando para colher estes frutos. Vamos lá, e de virgem, vamos para Libra. Librianos, opa, vem você aqui. Olha, Libriano, a carta do mundo. Uma semana muito boa, atravessando fronteiras, grandes conquistas, viagens. Uma semana muito boa, muitas, muitas realizações, muitos projetos se realizando e outros projetos chegando também. Incrível, muito bom. De Libra, vamos para Escorpião. Opa, meu ascendente, Lua, Escorpião. Lilith e Escorpião. E aí, quem manda falar de Lilith? Veio a Lua, pois é, Escorpião. Coisas escondidas, não decididas ainda, não... Você ainda não tem completa certeza, mas tudo bem, momento de incertezas, né? Muitas coisas que você não decide, que outros decidem. Mas, fique atento, cuidado então com o que você não conhece. Não coloque o carro na frente dos bois, né? Pense bastante, tá? Tente descobrir, tente analisar tudo primeiro, antes das decisões. Muito bem, de Escorpião, vamos para Sagitário. Opa, e aí, Sagitariano, Sagitariana, e você aqui? Carta da Morte. Opa, carta da morte no tarot é final de ciclo. Veja aí os pontos finais que você precisa colocar em diversas áreas da sua vida. Chega uma hora que não dá mais, né? E você precisa colocar um ponto final para que o novo ciclo comece, se inicie. E porque você já aprendeu tudo o que tinha que aprender, você já resolveu tudo o que tinha que resolver, já deu o seu máximo. E agora, é começar. É recomeçar, olhar para você e reencontrar com a sua alegria, com o seu amor. Capricórnio, atenção, meus amigos capricornianos, que ficam me falando, Elayne, quero uma carta boa. Ué, gente, a intuição, mentaliza aí, atenção, capricorniana. Aí, ó, isso aqui, ó, é a sua energia. Olha, a carta da Imperatriz, muito bom. Pode pegar o seu cajado e abrir este caminho, pegar a sua espada e abrir estes caminhos, não é? Liderar o seu povo, capricórnio, não é? Não deixe o seu povo de lado, não. Busque essa notoriedade, busque a sua auto-boa-estima. Este é o momento. Imperatriz, força. Agora vamos para Aquário. Aquariano, Aquariana, mentaliza. Opa, tem você? Também é você. Carta do Eremita, também é uma semana de introspecção, para você olhar para dentro, para você entrar na sua caverna e se auto-valorizar bastante, valorar-se, viu? Não dependa dos outros para dizer o quanto você é bom, o quanto você é boa naquilo que você faz. Não deixe que o outro comande a sua vida. A hora é que sempre é para você. E agora, minha gente, agora é a nossa hora, né, piscianos? Opa, pisciano, pisciana, vamos lá, mentaliza aí o que a gente precisa. Então vai, está me chamando faz tempo. Olha, carta da estrela. Carta muito boa para a gente, hein? Para trazer os nossos talentos, abrir as gavetas, não ficar dependendo, não achar que tudo acabou. Vamos lá, vamos abrir este baú de talentos, de ideias, lembre-se mesmo, na adversidade, nas dificuldades, encontramos soluções. É só olhar para dentro e olha, o sol até apareceu. É um sinal, grandes sinais. Muito bem, minha gente, seguimos com essas reflexões para a nossa semana, que elas sejam muito bem-vindas e nos ajudem, então, nessas direções, né, nessas reflexões, nesses tempos em que estamos vivendo, de muita regeneração, de muita fluidez e de ultrapassar obstáculos, né, principalmente. Feito? Um grande beijo, eu vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu ainda aqui no nosso canal, que história é essa com a Eleni Gomes? Se inscreva, toque o sino, dê um like e nos acompanhe, que estamos cheios de novidades, hein? Um grande abraço e tchau, tchau!